exatamente, aprende, aprende pra não errar nunca a mulher tá lá e você uma dica pra rapaziada, como é que brinca na entrada? como é que brinca na entrada então, você vai... adoro, porque esse vídeo todo já tá lá, mas a gente tá atualizando pra França de sete anos depois, é, você vai pegar a dica da entrada, exatamente aprende, aprende, pra não errar nunca a mulher tá lá e você vai não vai entrar com tudo, com bola e tudo não, vai, ó, devagar e aprende a usar a cabeça, assim, né vai só a cabecinha e tira, só a cabecinha e tira, só a cabecinha, porque a glande do homem também é muito sensível então ele sente muito prazer ali, e a mulher também na entrada, é, porque o tesão da mulher na entrada na entrada, entendeu, então assim, se os dois ficarem brincando ali, de repente finaliza até ali, eu sou uma que eu gosto da metade pra frente é, pra trás eu não gosto, eu gosto só da metade pra frente, sempre 100% da metade pra saída da metade pra saída, exatamente então assim, quando o cara gosta do soca tudo, né, que agora tem esse negócio do soca fofo e soca forte eu odeio o soca forte eu gosto do soca fofo e tem gente que fala, ah, tem que soca fofo Deus me livre, consigo nem chegar perto que dirá chegar lá, entendeu tem que ser o soca fofo, ó entradinha, vai e volta de leve, carinhoso e me deixar a mão esquerda livre pra poder brincar de DJ, entendeu essa é pra você que quer perder a timidez com a mulherada chegar com tranquilidade respeito, é claro aqui embaixo tem três links os três primeiros links são três materiais e books e cursos pra você aprender a perder essa timidez e dar um passo além pra conquistar aquela gata que você tá afim aquela menina dos seus sonhos ou qualquer menina sendo você bonito feio qualquer condição então aqui embaixo tem esses links e eu tenho certeza que você vai se dar bem clica aí